Segundo investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, o PCC possuía acesso ao sistema do órgão para analisar processos sigilosos no Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com a apuração, a facção obteve de forma indevida a senha de um servidor do Ministério Público para acessar os processos, conseguindo obter dados sigilosos e frustrando as investigações e também as ações da polícia e do órgão. Um servidor e um outro investigado foram presos na operação que foi deflagrada hoje pelo GAECO e também pela Polícia Militar. Conforme o Ministério Público paulista, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades do Estado, além de dois mandados de prisão temporária. Então, o PCC acessava os processos sigilosos do Tribunal de Justiça. Vamos chamar os nossos comentaristas? O Luiz Felipe Dávila ao vivo com a gente, já conectado. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, operação que investiga o uso de senhas pelo crime organizado pelo PCC para acessar esses processos sigilosos. Enfim, claro que a investigação apura como os criminosos obtiveram essas senhas. É preciso descobrir que essa é uma informação fundamental, crucial. Mas é mais uma notícia que sinaliza para o avanço do crime sobre o poder público. Bem-vindo. Muito obrigado, Caniato. Boa noite a você. Boa noite ao Alangani. Muito bem-vindo aos nossos Pingos nos Is. E boa noite ao Beraldo e à nossa querida audiência. É, Caniato. Nós anunciamos já com uma certa frequência como o PCC vem infiltrando na parede do Estado brasileiro, corrompendo pessoas na justiça, na polícia. Ontem mesmo comentávamos aqui que uma pessoa no alto escalão da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, próximo ao governador Tarcísio, estava ali no mandado de prisão também envolvido com o PCC. Então, o PCC está fazendo o que toda máfia e crime organizado faz. Infiltrar-se no aparelho do Estado, ter acesso a informações sigilosas e atuações da polícia de investigação que possam evidentemente minar a sua atividade criminosa. A boa notícia é que o governo do Estado de São Paulo, a polícia, vem descobrindo essas pessoas e, de certa forma, parando esse avanço do PCC nas entranhas do Estado. Mas isso também, Caniato, pode ser um sinal de que possam haver muito mais gente envolvida nesse esquema do crime organizado. Isso mostra aquilo que nós já falamos várias vezes. O PCC se tornou uma organização criminosa internacional que cada vez mais ganha poder nas entranhas do Estado brasileiro, ajudando a eleger políticos, influenciando juízes, corrompendo policiais. Infelizmente, é o que vem acontecendo porque o Brasil, como um todo, não vem combatendo o crime organizado com a devida dureza, determinação que exige. Quem vem combatendo o crime organizado são os governos estaduais. Mas a ausência de uma política nacional, ela se reflete nessa ação cada vez mais ousada do PCC se apoderando de parte do Estado brasileiro. Programa Os Pingos nos diz a notícia em destaque. A facção criminosa PCC conseguia acessar processos sigilosos do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, segundo a apuração, a investigação, com uma senha de um servidor. O Alan Gani, que tradicionalmente vocês acompanham no programa 3 em 1, hoje também com a gente aqui em Os Pingos nos diz, fazendo aquela dobradinha. 3 em 1, programa Os Pingos nos diz, é a maratona jornalística do Alan Gani. Gani, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Parece que a inteligência do crime organizado procura estar sempre à frente das autoridades, das forças policiais. Agora, isso só me parece possível porque tem alguém se corrompendo no processo, né? Com certeza. Boa noite, Caniato. Boa noite aos colegas e, claro, a toda a audiência. É sempre um prazer estar aqui. Quando a gente fala que o PCC atua como um Estado paralelo, na verdade, o PCC atua, sim, como um Estado paralelo, mas atua também dentro do próprio Estado, o que é muito grave, do Estado oficial. E isso porque corrompe autoridades. E a gente, enquanto sociedade, deixamos aqui chegar neste ponto porque a nossa classe política, porque o nosso judiciário sempre foi, em certo sentido, conivente com a criminalidade ao não ter medidas mais duras e mais punitivas. O grande mal deste país é a certeza da impunidade. E aí, é claro que os criminosos vão testando cada vez mais os limites do Estado. E aí, eles não encontram nenhuma resistência, nenhuma barreira a Caniato e vão corrompendo cada vez mais. Hoje, o PCC é uma organização criminosa de dimensões internacionais que tem um poder de fogo, como teve Farc na Colômbia, como tem, talvez, o Hamas, embora seja de natureza diferente, uma organização terrorista. Mas o PCC, em termos de poder de fogo, em termos de corromper instituições, está no mesmo patamar dessas organizações internacionais extremamente perigosas. Cristiano Beraldo também está conectado com a gente, vai trazer as suas análises e impressões em relação a essa notícia. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Então, um servidor, Beraldo, do Ministério Público, foi detido, foi preso durante essa operação que investiga o vazamento desses dados de processos sigilosos para o crime organizado. Agora, ok, importante essa operação, mas talvez, Beraldo, nós estejamos de frente com algo que pode ser muito, mas muito maior. A penetração do crime organizado do poder público pode ser infinitamente maior do que a gente imagina. Pois é, Caniato, se fosse só um, deveríamos estar comemorando. Mas é um sistema, uma dinâmica, que tomou conta de várias esferas do poder, não só do poder judiciário, mas também dos outros poderes. Boa noite a você, boa noite ao Gani, ao Dávila e boa noite à nossa audiência nesse Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, Caniato, que nos faz refletir sobre o que significa esse feriado, esse grande feriado nos Estados Unidos do Dia de Ação de Graças. É o dia em que os americanos, tradicionalmente dependentes da atividade do campo, agradeciam a Deus pelo resultado do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, aquilo que a Terra devolvia a eles e eles colocavam aquilo numa esfera divina, numa esfera de uma bênção que recebiam da Terra, apesar de todo o seu trabalho. A cultura norte-americana e o poder e a força dos Estados Unidos, ela foi moldada a partir do valor do trabalho. O trabalho, uma vez realizado e bem realizado, era um instrumento de prosperidade, era um instrumento de avanço na vida. No Brasil, Caniato, ao contrário, o que a gente vê é a população não focada em valorizar o trabalho, mas o Brasil se moldou como uma sociedade que está sempre à espera de uma grande tacada. O Brasil é o país do atalho. O que é o jogo do tigrinho, a bete, a cultura do levar vantagem, que não um atalho para se dar bem. Um atalho para conquistar aquilo que, por vias normais, em geral, não se alcança. Quando a gente olha para esse caso de corrupção no Poder Judiciário, que joga no lixo, na lata do lixo, bem lá no fundo, toda a percepção e possibilidade de justiça de uma sociedade, o que esse servidor está fazendo é procurando um atalho para conseguir viver numa vida, num padrão de vida incompatível com o resultado do seu trabalho. E, Caniato, esse não é um caso isolado, sabemos disso. Há hoje, em curso, algo que estamos falando muito pouco. Uma investigação sobre venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça e em diversos tribunais de justiça dos estados Brasil afora. Está se fazendo um grande esforço para dizer, olha, vejam bem, desembargadores e ministros, nada tem a ver com isso. É tudo culpa dos assessores. E aí eu pergunto, quem escolhe os assessores? Por que esses assessores estão ali numa condição de proferirem sentença para que, então, o desembargador ou o juiz simplesmente assine, dê um valor formal àquilo que ele não produziu, foi produzido pelos outros? A dinâmica é que, apesar de todo o esforço necessário, Caniato, para que o ministro se torne ministro, um desembargador se torne desembargador, o verdadeiro trabalho não é realizado por eles, até porque seria impossível. Com essa infestação do Poder Judiciário, com centenas de milhares de processos que todos os dias brotam em razão, muitas vezes, da falta de eficiência do próprio governo. Porque a maioria dos processos hoje vem de origem tributária, ou seja, a população se sentindo injustiçada diante dos tributos que é obrigada a pagar. E aí você tem tantas outras coisas que decorrem dessa ineficiência brasileira, Então, Caniato, temos um sistema judiciário absolutamente doente e quem paga essa conta é a população como um todo, com um senso de justiça absolutamente deturpado e essa percepção que a pessoa comum, ao cidadão comum, ao cidadão que só trabalha e tenta levar a sua vida, a eles nada. Se ele não tiver dinheiro para pagar quem de direito, a justiça não sorrirá para ele. Bons pontos levantados pelo Beraldo E feliz dia de ação de graças aí nos Estados Unidos, Beraldo. Agora, Dávila, entre os crimes apurados estão obstrução de justiça, violação de sigilo e também corrupção. As investigações também apontam que as informações dos processos eram vendidas para advogados que depois repassavam para o crime organizado. Agora, puxando algumas informações que você trouxe no seu primeiro comentário, quando o crime já está nas entranhas do poder público como um câncer, isso não se resolve da noite para o dia, né? Porque é um cenário muito complexo, ele se perpetua ao longo de muitos anos e possivelmente muita gente está com a mão suja ali. Como iniciar esse processo de limpeza, hein, Dávila? Nós precisamos ter uma triagem muito mais rigorosa. Recentemente, Caniato, só para lembrar a nossa audiência, uma pessoa ligada ao crime organizada, aliás, chamada de codinome patroa, estava prestes a entrar no poder judiciário na pequena cidade de Itapeva. Então, isso vem acontecendo em várias comarcas. Então, se não houver um sistema de seleção que seja rigoroso, olhe, averigue o passado dessas pessoas com rigor, é muito provável que o crime organizado vai cada vez mais financiar a ascensão de duas categorias, Caniato, justiça e política. Porque são os dois cargos fundamentais para o crime organizado andar de maneira azeitada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses dois setores. No caso da política, para os tribunais superiores eleitorais e tribunais regional eleitoral olhar com muita lupa os candidatos que querem concorrer a cargos públicos e na seleção dessas pessoas no judiciário. Porque, certamente, é por aí que o crime organizado vai tentar se infiltrar cada vez mais nas entranhas do Estado brasileiro. Você quer fechar, Cani? É um desafio permanente para o poder público, mas é preciso também investir na inteligência das forças policiais nos Estados. Ou você entende que precisa ter mais a União, ou seja, o governo federal, dando esse suporte para os Estados? O que eu acredito é que a inteligência, a força policial dos Estados deva atuar e até acredito que atua muito bem. Mas o grande gargalo está no poder judiciário, não diria nem no poder executivo. É a certeza da impunidade. O bandido, o traficante, o mais perigoso que seja, ele sai pela porta da frente da cadeia e a gente tem que devolver até o helicóptero. E aqui eu não estou fazendo nenhuma hipérbole. Isso realmente aconteceu. Então, enquanto não se combater essa impunidade, a gente vai ficar enxugando gelo. E, infelizmente, o país vai no sentido de mais impunidade. A gente viu o que aconteceu com toda a Operação Lava Jato, com os graúdos políticos, empresários, todos agora soltos. E essa sinalização para a sociedade é muito ruim, porque foram pessoas que cometeram crimes dentro da esfera pública. Portanto, é um recado que se você cometer um crime dentro da esfera pública, a probabilidade de você sair impune é maior, infelizmente.